A CIDADE NO BRASIL 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 Reunindo as influências brasileira e africana do jazz à música funk, Márcio alcançou o objetivo de expressar a própria música. É o que acontece na composição Terra Mater, título também do seu último LP. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.